Música É isso aí gente, estamos aqui hoje no restaurante Vovoseios, é aqui dentro do Iperdavó É um dos melhores restaurantes daqui da nossa cidade de Mudidas Cruzes e região Não saia daí, voltamos já já Música Então é gente, aqui no Vovoseios Grill você encontra o delicioso, saboroso, churrasco gaúcho, é gente Aqui você encontra de tudo Márcio, aonde é que fica localizado o Vovoseios Grill? É, nós estamos aqui na Avenida Vereador Narciso Iague Guimarães, número 1000, dentro do Ipermercado Davó Telefone para contato é o 4799-0482 Vem pra cá, Vovoseios Grill Música 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 Música